De volta com Alerj Entrevista, nesse programa adorável, amoroso, com Renato Toso Sampaio, que é multi, né? Cheio de qualidades, fala super bem, jornalista, radialista, e está emprestando um pouco desse talento que ele veio amealhando pela vida fora, para esse projeto fora de série, extraordinário, projeto modown, que quer dizer os modelos com down, não é isso, Toso? Isso aí, começou com modelos, né? Modelos com síndrome de down, porque no projeto eu comecei dando aula de modelo, de passarela, e agreguei o teatro, porque quando eu vi que os meninos já tinham muito talento, eu falei, opa, vamos começar então a puxar um pouquinho mais e mostrar para a sociedade que eles são capazes de outras coisas, e não só da passarela. E me veio essa surpresa, essa felicidade maravilhosa, que é o que eu sempre digo para todo mundo. Eu aprendo muito mais com eles, Cláudia, do que eu ensino, muito mais. Eu aprendi a ser uma pessoa muito melhor no sentido de ter paciência, porque eu sou um cara muito impaciente, porque eu sou muito agitado, então aprendi a ter um pouco mais de paciência, aprendi a ouvir mais, porque eu, enquanto leonino com ascendente escorpião, falo mais que ouço, e eu acho que tem que dar uma equilibrada nesse negócio aí. As pessoas devem estar pensando, pô, esse cara fala o tempo inteiro leonino com ascendente escorpião, tem gente que nem acredita nessas coisas, né? Mas eu não acredito em horóscopo de jornal, não, gente, eu acredito em astrologia, em energia e etc, etc. Por isso que eu falo muito isso. Então, assim, os meninos foram me dando muito material para eu trabalhar. Eu tenho a minha arte, eu tenho o meu estudo, eu estou sempre estudando, porque o artista tem que estudar a vida inteira. Eu tive grandes professores nesse meu caminho, né? Inclusive, uma chamada Cláudia Cataldi, que me ensinou a fazer rádio, que era uma coisa que eu achava fantástico, eu achava maravilhoso, achava lindo, e você confiou a mim quatro meses do seu programa ao vivo. Lembra disso? Claro que você lembra. Quatro meses de segunda a sexta-feira ao vivo na Rádio Fluminense. Foi lindo, eu aprendi pra caramba. E tudo que você faz é de grande aprendizado para mim, você sabe disso. Não por ser irmão da vida, não por ser fã, não. Porque eu realmente aprendo, porque eu realmente pergunto, porque eu quero crescer, eu quero evoluir. Então, tudo isso me ajudou no Projeto Modal. E os meninos começaram a me dar um retorno muito maior. Então, assim, o meu aprendizado em relação ao projeto, é o que eu digo pra todo mundo, eles me ensinam mais do que eu a eles. E essa camisa que eu estou vendo você aí, você está com a camisa do projeto? Deixa eu ver o alô, olha que lindo o Projeto Modal. É o rostinho deles que o Tiago fez? É o rosto dos meninos, é o Tiago Fontenelle, eu fui dando as coordenadas pra ele. Levanta de novo, Tozo, deixa eu ver um pouquinho mais. Projeto Modal, baitoso Sampaio ali embaixo, o rostinho deles com coração, bait Tiago, no caso do design, né? Tiago Fontenelle, é isso. E o rostinho deles, né? Está aqui, nós estamos aqui, os olhinhos são os corações, embaixo, no dedo modal, é o narizinho e o sorrisinho deles, porque a gente quer sempre vê-los felizes. Então, a minha ideia é essa. O Projeto Modal é fazer com que todo PCD que venha até o projeto fique feliz, saia feliz, saia satisfeito, e não só com os meninos, os pais. E se desenvolva também, né, Tozo? Porque, infelizmente, há muito poucos lugares que abraçam a causa e que tem essa dedicação sacerdotal, né? Porque tem que ter esse tipo de sensibilidade, tem que ser uma pessoa extremamente preparada. Por isso é que toca tanto o meu coração ver o amor que você tem, transparece, pulsa, transpira. E eu tenho genuíno desejo que o nosso programa possa contribuir. Então, por exemplo, um empresário que nos assiste agora, que gostaria de participar e patrocinar, qual seria a contrapartida que você acha que seria capaz de oferecer? Cláudia, eu acho o seguinte, o Projeto Modal, os meninos com síndrome de Down, o símbolo, pessoas com deficiência, o Modal não são só meninos com síndrome de Down, englobam outras símbolas, o transtorno do espectro autista e outros tipos de síndrome que não vou ficar divulgando aqui agora porque são vários. Então, o Projeto Modal, o objetivo é fazer com que os meninos apareçam no sentido de Oi, sociedade, olha só, a gente pode, a gente é capaz. E o empresário que tiver essa sensibilidade vai receber todo o amor que eu recebo, que não tem como a gente falar, a gente só consegue sentir. E esse empresário que tiver essa capacidade, que puder nos ajudar, vai ter de retorno muito mais ou que dinheiro ou que etc, etc, vai ter muito amor. Nosso objetivo é espalhar amor e mostrar para a sociedade que todos eles são capazes. Então, acho que a contrapartida é essa, o empresário que nos ajudar vai receber de volta muito amor. A gente não é o coitadinho, não é nada disso. A gente só quer mostrar para o mundo que o PCD existe e é capaz. Esse é o nosso objetivo maior no Projeto Modal. Que boas falas, Toso, que coisa mais linda. Encheu meu coração mais ainda de amor. E fora que vai associar a marca dele a um projeto que é puro amor, né? Que é a parte mais cara da vida, né, Toso? É, é verdade. Hoje em dia, então, está bem mais complicado. Essa pandemia, eu acho que deu uma balançada nas pessoas, todo mundo achando que, pelo menos, é o que eu sinto, tá? Não estou generalizando. Mas todo mundo achando que a pandemia ia fazer com que as pessoas ficassem mais conscientes, mais próximas. Eu não vejo isso, de verdade. Sinceramente, eu vi que a coisa meio que mudou de cabeça para baixo. Não chegou muito por aí, não. E o nosso objetivo é esse, é espalhar amor para todo lugar que a gente for e dizer assim, Mundo, estamos aqui, somos resistentes, somos resistência e vamos mostrar para vocês que somos capazes. A palavra maior é essa, capacidade. Eles são capazes de fazer todo e qualquer, toda, melhor dizendo, e qualquer coisa que as pessoas indicarem. Cada um dentro do seu limite, não esqueçam disso, tá? Eu estou dizendo que eles são super não. Cada um dentro do seu limite. E a gente segue adiante. E qual foi a evolução que você, como professor, como diretor, como ator, e todos esses adjetivos que você tem, qual foi a evolução que você percebeu neles, intelectual, física, emocional? O que você nota do princípio para agora, tendo esse elenco tão grande de atores fora de série, que todos participam, né, todos? Você consegue englobar, não ficou ninguém de fora? Não, ninguém, ninguém. Todos participam. De uma forma ou de outra, todos vão participar. Todo mundo que participar do projeto tem que estar ali de frente mostrando. E a evolução deles, Cláudia, é uma coisa muito, muito individual, é uma coisa muito individual e muito visível. Eu tenho alunos que chegaram lá extremamente tímidos, que não conseguiam conversar, que não conseguiam se desenvolver. E já chegaram alguns lá muito, muito felizes, muito ágeis, muito extrovertidos, e outros não. E esses não, a gente vê a evolução, vê o crescendo desses não. E esses que já chegaram lá, para cima, para frente, a gente consegue puxar um pouquinho para baixo para tentar dar uma equilibrada. Porque, como é cada um no seu limite, se esse aqui for demais e esse não conseguir chegar lá, ele se sente cada vez menor. E o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é trazer quem está lá em cima para cá e quem está aqui embaixo para alinhar. Então, a gente vai e o nosso objetivo é fazer isso. Alinhar um no outro. Cada um dentro do seu limite, mas fazer essa aliança, para fazer com o trabalho crescer. O que eu acho que eu sempre digo é que se a gente não consegue trabalhar em grupo, a coisa não funciona. E qual método que você usa? Cláudia, é muito louco. E que bom que você me fez essa pergunta, porque assim, eu não tenho um método. Eu tenho a minha vivência de arte de quase 40 anos de teatro. Você tem mais que isso? De idade? É. 55. Então, assim, a minha vivência de arte, eu pego a minha vivência de arte, eu pego os estudos que eu tenho, os professores que me deram embasamento e me deram material para trabalhar, e transformo dentro da minha aula, como eu disse lá no comecinho. Eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, porque eu dou a minha arte para eles. E eles falam para mim assim, olha só, é dessa forma aqui que a gente está entendendo. Está certo? Está errado? Eu falei, opa, estão entendendo o que eu estou falando. Aí sigo. Faço alguma coisa? Não, não funcionou. Aí eu tiro aquilo da minha grade. Porque eu vou, eles vão me dando o caminho de como eu consigo trabalhar com a minha arte. O Tom, você já se deu conta que você é um protagonista de uma nova história, talvez no Brasil e no mundo? Por que você não faz um livro a partir disso, colocando sistematicamente todas as suas experiências? Porque isso é único. Não se ouviu falar, antes de gravar o programa com você, antes da gente estar aqui, eu pesquisei. Não existe esse sistema ainda que você está inventando. Você é o precursor, é o pioneiro. Que tal você ensinar para outras pessoas, você poder abrir outros núcleos, né? Educando pessoas para que eles possam reproduzir o método Toso Sampaio. É, eu fico feliz demais de ouvir isso de você. Principalmente, porque eu sei do seu talento, não por sermos amigos, não por eu te amar ou você me amar. Eu estou separando a Cláudia, irmã do coração, da Cláudia profissional. Eu conheço a Cláudia profissional. Eu conheço tudo que a Cláudia profissional teve e tem a me ensinar. E já me ensinou. Então, vindo de você, isso é fantástico. É maravilhoso. E é uma ideia que eu nunca tinha pensado, de verdade. Nunca tinha pensado, mas vou começar a pensar. E vou convidar você para escrever lá o prefácio para mim. E quem sabe, futuramente, a gente não tenha um livro, Método Toso Sampaio e de teatro e moda para perceber. Vamos ver, quem sabe. É uma ideia, gostei da ideia. Vou começar a amadurecer. Fico muito feliz. É mais um projeto para se somar a essa sua cesta, que é enorme. O que você poderia dizer agora como algo inovador que você usou e que deu certo, que foi uma coisa muito diferente do que você estava acostumado a fazer no método tradicional? Cláudia, assim, eles me ensinando, eu acho meio complicado eu dizer uma coisa específica porque eles me dão os caminhos. Então, assim, quando eu dou aula de expressão corporal, eu tenho um método de expressão corporal para teatro e eu vou dar a minha aula de expressão corporal para teatro. Eu tenho minhas turmas, que eu deixo, eu detesto esse tipo de palavra, deixa eu botar entre aspas aqui, ditas normais, eu tenho as turmas ditas normais e tenho minha turma PCD. O que eu dou para as minhas turmas ditas normais, eu dou para eles. Eu não faço uma diferenciação. Você não distingue? Não, não, não faço. Eles é que vão me dando durante as aulas os limites, o que realmente funciona e o que não funciona. Então, o meu método é esse. Ah, se eu passar para um PCD, olha só, nós vamos fazer uma aula hoje de respiração. O exercício de respiração é XYZ, vamos fazer. E eles não conseguem fazer aquele exercício XYZ, eu vou procurar o exercício ABC de respiração e vou passar para eles. Ah, o ABC funcionou? Sai da minha grade XYZ, que não vai funcionar, e deixo o ABC para eles, que é o que eles conseguiram entender em relação ao exercício de respiração. É assim que vão funcionando as minhas aulas. Você tem vaga, por exemplo, quando a gente faz um programa de televisão, o alcance é muito maior. Então, as pessoas que já estão emocionadas como eu do outro lado, que queiram se inscrever, você tem vagas ilimitadas, chega num determinado momento, você já não consegue mais, porque são pessoas que necessariamente têm que ter uma atenção um pouco mais dedicada. Como é que isso funciona? Isso, justamente, pelo que eu falei. Eu preciso de uma turma de, no máximo, 20 alunos, que já é um número muito grande pelo fato de a gente ter que dar uma atenção maior. Mas como eu estou com esse pessoalzinho desde 2019, essa minha galerinha... Você falou que pode abrir uma nova turma. Eu quero saber só até onde a gente chega. E se tiverem 150 pessoas? A gente vai fazer turmas e turmas e turmas. E você vai ter staff para isso? Se eu tenho staff para isso? Meu staff é braço de ferro. Eles estão comigo e tudo que eu me meter a fazer, eles vão junto comigo. Porque sozinho eu não consigo fazer nada, de maneira nenhuma. É, mas é uma expertise sua, né? Quer dizer, eu noto que é uma sensibilidade muito grande da sua parte, que foi ali fundida a ferro e fogo, né? É uma experiência de toda uma trajetória, que você tem até mais idade do que parece, de tudo que você já sentiu, já viveu, já aprendeu, já teve oportunidade no próprio palco, né? Porque você é muito versado. Como é que você faria para poder treinar? Você já tem, assim, em mente como ter um treinamento para novos tosos Sampaios? Olha, Cláudia, nunca pensei nessa coisa de um treinamento para novos tosos Sampaios, não. Porque eu sou um cara meio chato. Quem me conhece sabe disso. Eu sou chato no sentido seguinte, eu sou muito perfeccionista. Até o Ramon, que trabalha comigo, sempre fala assim, você não sabe dividir tarefas. Eu sei dividir tarefas. Mas aí, se a tarefa não fica do jeito que eu quero, do jeito que eu imaginei, eu já fico insatisfeito. Então, eu prefiro fazer. Dentro da sala de aula do Projeto Mudão, somos só eu e uma professora assistente. Por quê? Porque ela entende a minha maneira e ela já está acostumada com os meninos. O Ramon muda de tanto tempo. Quem é ela? Era a Lara, a Lara Paixão, que me ajudava. E hoje em dia vai ser a Nalu Tavares, que já está aí na equipe. A Nalu que vai entrar, que também é atriz, que vai entrar para me ajudar nessa nova empreitada do Projeto Mudão, vindo mais alunos, porque eu vou precisar abrir turmas novas. A gente não consegue colocar mais ninguém nessa turma, mas consegue trazer novas pessoas para novas turmas do Projeto Mudão. Até porque, se você colocar um novo aluno nessa turma, ele vai estar num nível diferente. Justamente. Ele não vai estar no mesmo speed que a galerinha que está comigo desde 2019. Então, ele pode sentir uma certa diferença, se sentir diminuído, desestimulado e sair. E o nosso objetivo não é isso. O nosso objetivo é fazer com que ele evolua e cresça junto com a gente. E como você faz a seleção do Wilton Matos, Thiago Fontenelle, Mário Cardoso, Ramon Tavares, Patrícia Matos, Analu Tavares e Lara Paixão? Como é que você chega até essas pessoas? São pessoas que eu já conheço de muito tempo. A Mário Cardoso é minha amiga de teatro há 40 anos. O Wilton Matos é meu amigo de teatro há uns 30, eu acredito, mais ou menos uns 30 anos. O Ramon eu conheço há 15 anos já, 14, quase 15 anos. A Analu Tavares começou a fazer aula comigo em 2016 e já deu para perceber que ela é uma menina realmente, como dizem no popular, pau para toda obra. E ela realmente se dedica muito. Então, são pessoas que vêm no amor e que agregam valor. que é o objetivo nosso. Ter uma equipe que se entenda, que agregue valor, para que a gente cresça cada vez mais. Ah, então, a Analu, ela é uma atriz da sua turma? Isso. Ela foi minha aluna, ela foi minha aluna, começou comigo em 2016, e eu a trouxe para a minha equipe em 2019, para a gente montar outros espetáculos, porque não só o modal, né? A TZO Produções não tem só o modal. Eu dou aula em vários outros lugares e monto espetáculos também, produzo espetáculos com a TZO Produções. E a Analu Tavares faz parte da equipe TZO Produções e atriz, dois espetáculos que a TZO Produções produz. Quais são os outros espetáculos que você está em cartaz? Porque eu soube que você só pode estar concorrendo ao Oscar, né? Porque eu vou te falar, fazer o espetáculo do modal junto com outros, eram três ou quatro peças todas? Eram mais três com o modal, quatro. Uf, cansei só de ouvir. Conta como é que você fez isso todo. Eu fiz modal Príncipes e Princesas com o meu grupo modal. Meu Deus. Eu fiz com o grupo Maturiarte, que eu também tenho um grupo de maturidade, que eu dou aula para a maturidade. É um projeto que eu tenho da maturidade. Nós montamos Confusão no Convento das Flores, a sátira. Fizemos Niterói, fizemos São Gonçalo e terminamos temporada agora também no Tijuca Tênis Clube. E o texto ainda é teu. É autoral. É, o texto é meu. Olha. Confusão no Convento das Flores, o texto é meu. Vamos estrear agora, 19 de agosto, no Tijuca Tênis Clube também, no Enriqueta Brieba. As Novas Aventuras de João e Maria, que é um infantil, que a Nalu Tavares está no elenco, que é texto meu, baseado no conto dos Irmãos Green, mas o texto é meu, As Novas Aventuras de João e Maria. E tem Cotidiano de um Casal Quase Comum, que também é um texto meu, e que a Nalu Tavares também faz parte do elenco, junto comigo e com a Mery Cardoso, que é a nossa diretora. Então, assim, a gente tenta. O que a gente não pode, eu aprendi durante todo esse tempo de arte, é ficar de braços cruzados esperando ser chamado para trabalhar. Nunca esperei ninguém me chamar para trabalhar. Se eu não tenho trabalho, eu faço o trabalho. Se vai dar certo, é uma consequência. Mas eu faço com afinto, para que a coisa realmente funcione. Mas como você faz quatro espetáculos ao mesmo tempo, ainda escrevendo, dirigindo? Como é que pode, Tôzo? Sem comer, sem dormir, porque eu sou um cara super ansioso. Então, nesses três últimos meses, eu dormi quase nada, emagreci três quilos, mas você não tem noção da felicidade que eu sinto de estar vendo lá de baixo, lá do comecinho, a formiguinha trabalhando, trabalhando junto com as outras formiguinhas, e para que a gente levasse, para que a gente leve, né? Porque levamos esses dois que já acabaram, e estamos levando mais dois. A cena, todo esse nosso trabalho. Você é feliz, né, Tôzo? Muito, muito, muito. Pode ter a dificuldade que tiver. É claro, eu sou um ser humano também. Fico triste, chateado, brigo pra caramba, porque eu sou um cara super brigão. Se eu estou dentro do meu direito, eu estou brigando mesmo, e a gente vai, luta e tenta, entendeu? Então, assim, é dessa forma. Não dá pra dizer assim, ah, vamos fazer, ah, não, não tem aquela dificuldade ali, ah, eu vou parar, cara, não vai dar, não. Não, tem aquela dificuldade ali, que bom que tem aquela dificuldade ali, vamos vencer aquela, porque lá na frente vai ter outra, e vamos embora. E contando com os amigos, eu não posso esquecer nunca, porque o espetáculo, além das rifas que nós fizemos, nós temos os nossos apoiadores que nos ajudaram, não financeiramente, mas com figurino, eu te posso falar o nome de... Por favor, eu estou aqui querendo enaltecer, Otoso, você já anotou, eu até anotei, eu estou com papel aqui com os nomes, porque eu quero enaltecer, não, de forma nenhuma, você está muito adequado, o programa está ótimo, e o programa é todo pra você. Eu quero que você enalteça, o quanto você quiser e puder essas pessoas, porque o seu projeto é lindo, e a gente quer justamente somar contigo. A Schultz, né, que é da minha amiga Shirley Carvalho. Shirley Carvalho. É, a Schultz está nos ajudando pra caramba, com o figurino todo da Eduarda Raquel, que é a nossa personagem do cotidiano de um casal quase comum. A Matos Formen, da minha amiga querida, Patrícia Matos, que está vestindo o meu personagem, Maurício Augusto. A Zedu, lá de Ipanema, que está vestindo também o meu personagem, vestindo o João, do João e Maria. Como é que chama essa? Zedu? Zedu, Z-D-U-O-Z, no final. Quem mais? Deixa eu ver. A minha amiga querida, Márcia Maranhão, fisioterapeuta, que ajuda pra caramba na minha coluna, porque eu tenho uma coluna meio dodóia aqui, e ela que me põe em pé toda vez que eu estou caidinho. A Márcia Maranhão. Quem mais? Deixa eu ver, pra não esquecer ninguém. Ah, 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 do Shopping 45 na Tijuca, a Alphabeta, a loja infantil Alphabeto, nos deu 8 mil, 16 mil filipetas, 8 mil filipetas de cada espetáculo infantil. Deixa eu ver mais quem, pra não esquecer ninguém. A Ótica Niterói Prime, maravilhosa, os meus amigos queridos, Tiago e... Gente, não posso esquecer o nome do outro, pelo amor de Deus. Eu lembrei do Tiago, não lembrei do outro. Os irmãos Guimarães lá, da Ótica Niterói Prime, que também nos deram óculos, inclusive óculos de grau, pra mim, que sou uma pessoa que não enxergo direito. Meu personagem está com óculos. A Eduarda Raquel, que é a nossa personagem, também ganhou um óculos escuro bacanérrimo, da Ótica Niterói Prime. A Amazú, que é uma linha da Ótica Niterói Prime, que também está nos ajudando pra caramba. Enfim, eu acho que eu falei todo mundo. Eu acho que eu não esqueci ninguém, não. Então, Toa, estamos no minuto final. A Amazú, aos irmãos Guimarães, a Ótica Niterói Prime, a Márcia Maranhão, ao Shopping 45, o Alfabeto, as Eduz, a Shirley Carvalho, Lara Paixão, Patrícia Matos, Ramon Guimarães, Mari Cardoso, Tiago Fontenelle e o Wilton Matos. O nosso muito obrigado aqui, do nosso programa. Nós estamos encantados. Toa, o Volte Sempre, suas palavras finais. Eu quero primeiro agradecer todo o pessoal da TV Alerj, porque realmente não é fácil a gente conseguir pauta. Eu tentei em várias emissoras de canal aberto, inclusive algumas que têm apresentadores que são madrinhas disso, madrinhas daquilo, mas a gente, infelizmente, não teve esse retorno. Quero agradecer toda a equipe, agradecer o amor, o carinho, toda a dedicação que você tem pelo meu trabalho, por mim e pelo Projeto Modal. E não posso nunca deixar de agradecer as mães que acreditaram em mim, no meu trabalho, no meu projeto. Então, muito obrigado a todos vocês. E se quem se interessar em participar do projeto ou patrocinar o projeto, me chama lá no direct do meu Instagram, TZOProducoins, sem cedilha e sem tio. Toa, o Volte Sempre, a gente adora você aqui. Você está de parabéns. Todo meu amor para vocês. Seu projeto é lindo. Um beijo. E até o próximo programa, Toa, o Zó. Muito obrigado a todos. Manda um beijo para todos do Modal. Obrigado. Obrigado, meu amor. Até o próximo. Saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo.